Lá vai minha saudade, bebendo os danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo as ruas de enxaquecar Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A coma deixando meus dedos tremendo com vontade de ligar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O dia Smith, me ajuda por favor Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui Vou sentando, picando, beijando essa boca Que é só suar Igual você, não acho nem na terra, nem na lua Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O Beto e o Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O dia Smith, me ajuda por favor